Jafar, Jafar, meu grão-vizir sempre cheio de surpresas E não imagina como, meu senhor Ah, sim, maravilhoso show, maravilhoso Vossa majestade, os príncipes chegaram Jafar, traga a princesa Sejam bem-vindos à agraba, estimados príncipes Minha filha está chegando Nossa, ela parece tão triste Também, sendo obrigada a se casar contra a vontade Ah, mas ela é muito sábia Logo vai arranjar um jeito de reverter essa história Bom, mas o pai dela é o sultão E essa é a lei em agraba Certamente, porém Respeitar a lei é uma coisa Princesa, cumpri-la é outra Meu pai tem que entender Eu mereço a liberdade de tomar minhas próprias decisões Princesa Jasmine Os príncipes chegaram, Vossa Alteza Você me assustou Minhas desculpas, mas com certeza você sabe que não há motivos para ter medo de mim Eu não tenho tanta certeza disso Princesa Eles chegaram O que faremos? Já vieram me chamar Obrigada, Jafar O meu pai vai me obrigar a escolher um príncipe essa noite Isso é deprimente Aqueles homens não te amam Amam? Eles nem te conhecem Só conhecem a fortuna de seu pai É? E a única preocupação deles é pedir a sua mão em casamento Minha única preocupação é com o casamento A princesa deverá ter o melhor sultão A fama de sua filha já espalhou em todo o meu rei Ouvi dizer que ela é muito Oh, bonita Ah, ela é muito bonita Ouvi dizer que ela é muito charmosa Ela é muito charmosa Ouvi dizer que ela é muito obediente Ah, mas ela é muito charmosa O que o sultão quis dizer é que a princesa tem uma personalidade forte Mas com tantos príncipes armazes Esta personalidade com certeza vai mudar Nada irá mudar O meu pai está mais preocupado com as leis do que com a sua própria filha Ah, se houvesse ao menos alguma forma de eu me livrar daqueles príncipes De uma vez por todas Ih, eu conheço esse olhar Tenho medo até de pensar Ela está tramando alguma coisa Tenho certeza Adoro esses planos O que será dessa vez? Tomara que seja um plano mais suave Bem, toda expressão em seu rosto parece mais uma atimanha não tão suave Ai, 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 ai Toda vez eu fico ansiosa Só pra saber onde tudo isso vai dar Meninas Quem quer me ajudar a encontrar as roupas mais detestáveis? Aqueles príncipes vão desejar jamais ter me conhecido Todos os desejos de sua filha serão realizados Vou cuidar para que nunca lhe falte nada Que disparate! E eu pretendo ser o marido ex-aplante Bom, Jafar Parece que temos uma competição amigável em nossas mãos, não é? E pensar que em alguns minutos eu estava morrendo de preocupação Quem dera, senhor O que disse? Nada, senhor Papai! Mas quem é essa? Eu acho que é a princesa, senhor A princesa? Papai! Mas o que ela está fazendo? Papai! Papai! Assim, querida! Casmini, veja só quem veio nos visitar Dois ótimos pretendentes Príncipes Lapula e Abdul Por que eles não estão se curvando? Mais Mas Mas o que deu em você, Jasmine? Eu não sei do que o senhor está falando Não, está muito mordo Vivo Jasmine Vive Tem lógica, tem lógica uma coisa dessa Morre, morre Jasmine Morre, 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 morre Jasmine Vive, vive, ressuscita, ressuscita, ressuscita Morre, vive Morre, vive Morre, vive Jasmine Morre, eu disse que está a viver Agora morre Morre, 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 vive, vive, vive Morre, vivo, morto, vivo, morto Muito bem, a princesa deve ser sua Não, não Ela é toda sua Não, eu insisto Fique com ela Não, 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 senhores, senhores, senhores Ai, meu pai Bom, acho que nenhum príncipe virá aqui por um bom tempo O que eu faço com você, Jasmine? Ah, papai, eu não me conformo com o fato do senhor estar tão determinado a me casar com alguém Se eu for me casar, que seja por amor Eu não estarei aqui pra sempre, minha filha E eu gostaria de ver a minha única herdeira casada Mas eu nem conhecia o mundo ainda Eu nunca saí pelos portões do palácio E se eu não conheço os meus súditos, como serei rainha deles? Você não estará segura lá fora no reino Ai, meu Deus, se a mamãe estivesse aqui, ela entenderia Sua mãe entende Assim como a mãe dela entendeu E todas, eu disse, todas as mulheres de nossa família E todas elas tiveram vidas felizes Você seguirá a lei E ponto final O senhor não liga se estou infeliz? Contanto que eu obedeça É claro que eu quero que você seja feliz, minha filha Mas é que, já, meu Deus Às vezes eu acho que você é esperta demais pro seu próprio bem Isso é um elogio, eu espero É claro que é É claro que é, minha filha É claro que é Mas é que É que Mas isso não muda os fatos Você vai se casar com um príncipe É nossa tradição É nossa tradição Nosso modo de vida E eu Eu não quero ouvir mais uma palavra sobre isso Entendeu, Jasmine? Nem mais uma Nem mais uma Uma princesa deve obedecer ao seu pai Uma princesa deve se casar com um príncipe Esse é um absurdo Esse é um absurdo Tanto pretendente sem amor Só palavras frias Como posso amar sem conhecer? Sem magia Querem o meu tesouro Assim que concretizar Eu sei Vou virar o jogo E eu sonho Me libertar Voar Sem medo Sei muito bem Quem quero ser Presa e sozinha Sempre atrás dos altos Muros reais Deve demonstrar sua devoção E sem confessão Se há algo mais no meu coração Você nega Qual é o seu conselho? Põe os pés no chão Porque é sempre o mesmo erro Se é preciso Me libertar Voar Sem medo Sei muito bem Quem quero ser Se dá um amor Pão e sensível E frio Vai ser Vai encontrar Se desistir Se o sonho Vem por ele E por si Talvez jamais O rei desse lugar Se houver Se eu quiser Vou enfrentar O que vier Se libertar Voar Sem medo Algo espera Além Nesse Lugar Algo espera Além Nesse lugar Algo espera Face Vem Vem Des seguir Vem 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 Obrigado.